Na tarde desta quarta-feira, os advogados dos motoristas que se envolveram no racha estiveram na delegacia e saíram sem falar com a imprensa. A vinda dos advogados à delegacia teria sido para confirmar os dados dos passageiros da BMW e trazer alguns detalhes que os policiais preferiram ainda não divulgar. Eles também teriam confirmado que Arthur Iuri e Eduardo Henrique, respectivamente, os motoristas da BMW e da caminhonete serão apresentados nesta quinta-feira, na parte da manhã. Imagens de redes sociais mostram que antes de ir à boate no setor marista, o grupo de jovens estava bebendo num bar no mesmo bairro. As imagens de circuito da boate confirmam que eles chegaram juntos pouco depois de duas horas da madrugada. Logo na recepção, eles pagam um valor para entrar. Marcela, de 15 anos, paga no cartão e apresenta o documento de uma amiga dela, uma mulher muito parecida com a vítima e que é maior de idade. O último a entrar é Eduardo Henrique, o condutor da caminhonete. A polícia disse que dentro da boate os motoristas teriam consumido poucas bebidas alcoólicas, o que ficou confirmado pela conta paga a boate. Eles estavam conversando, distraídos, não teve nenhum escândalo, não teve nenhuma briga, não teve nada. São pessoas normais que estavam ali se divertindo, não teve nenhum problema dentro da boate. Eles saem às 5 horas da manhã e entram na caminhonete. Eduardo Henrique com a namorada na frente e atrás quatro pessoas. As moças entram primeiro e Victor Fonseca Rodrigues por último. Ele vai sentado ao lado da janela direita e com uma moça no colo dele. Já Marcela está sentada do outro lado. Enquanto conversa com o segurança, Eduardo Henrique acelera a caminhonete várias vezes, a ponto de sair fumaça dos pneus. Na BMW tem três passageiros, dois homens e uma mulher. Eles saem primeiro e esperam Eduardo, que vai na sequência. Várias câmeras de circuito instaladas no decorrer da avenida T9 mostram a alta velocidade em que os veículos estavam, até o fim trágico. Eduardo perde o controle da caminhonete, bate em uma árvore e o veículo capota várias vezes. A polícia esclareceu que quando a BMW para, após o acidente, quem desce primeiro é Arthur e Uri. As imagens não mostram por causa do pisca-alerta ligado. Arthur é o rapaz de bermuda e camiseta branca. Ele fica por cerca de uma hora no local do acidente e vai embora depois, acompanhado de uma moça que já estaria com ele no momento do racha. Todos os envolvidos vão prestar depoimento à polícia. Os primeiros a serem interrogados serão os motoristas.